Por causa da pandemia, muita gente perdeu o emprego. E aí foi obrigada a se virar para garantir um sustento, né? Para conseguir manter a família. A solução para muita gente foi abrir o próprio negócio na rua mesmo. As barraquinhas de lanche são as que fazem mais sucesso. Olha aqui. Um cafezinho logo cedo não tem quem resista. Mas o café da manhã fica mais completo com biscoitinho, de doce ou de sal frito na hora, quentinho. Café da manhã servido na rua para quem quase não tem tempo de preparar a refeição. Onde muitos encontram uma oportunidade de matar a fome, o Cleomar e a Márcia acharam a oportunidade de mudar de vida. Tem dois anos que o casal montou essa estrutura aqui no Veracruz 1 em Goiânia. A gente observa que é sempre assim, cheio. Todo mundo querendo sair daqui, satisfeito. E para saber um pouquinho dessa história, eu preciso conversar com quem coloca a mão na massa bem de madrugada. Conta para mim como é que vocês começaram, tiveram essa ideia. Bom, a ideia surgiu no início da pandemia, né? Que as coisas foram complicando, né? O ramo que meu marido trabalhava na oficina caiu muito o movimento. E assim, eu já conheci, eu trabalhei um tempo atrás, né? Com outra equipe, com biscoito frito. Só que aí depois, logo em seguida, não deu certo. E aí, eu e meu marido, nós tivemos a ideia, né? De montar um ponto para a gente trabalhar. De mecânico a empreendedor. Uma mudança que começa até pelo horário de cair da cama. Não levantava duas horas. Levantava sete. Então mudou muito. A partir desse momento, é duas horas. Para deixar tudo pronto assim, a rotina do casal é puxada. No fim do dia, eles preparam 50 quilos de massa de biscoito. Às duas da manhã, já estão de pé para preparar quase 25 litros de café e mais de 7 litros de leite. Eu saio de casa às 4 horas da manhã, chego aqui às 4h20 e já começo a enrolar o tempo inteiro e cliente já chegando. A massa eu preparo no dia anterior à noite, já deixo ela pronta porque o processo é longo. A Márcia cuida de enrolar e fritar os biscoitos. O Cleomar, conhecido como Gaúcho, atende os clientes e serve o cafezinho. Por aqui, eles contam que passam mais de 400 pessoas por dia. Clientes fiéis que não abrem mão de tomar o café da manhã aqui. Aqui é um lugar onde você lancha e biscoito bom, viu? Garantido. Eu sou cliente aqui desde o início, né? Na época da pandemia, eu trabalhava com verdura, eu passava aqui 4, 5 e meia da manhã, parava, comia o biscoitinho, ia para o Seasa, voltava, comia o biscoito de novo e ia embora. Já estou com o guardanapo na mão porque não tem como fazer uma matéria de comida, Gaúcho, sem experimentar, né? Tem que comer, né? Tem que experimentar o biscoito, tem? Deixa eu te falar o negócio. Ele fez, gente, mais de 20 garrafas de café direito, não tem nada mais. Acabou. Acabou tudo. É um sinal que vai ter que aumentar, né? Tem que aumentar, agora sim, agora vai ter que aumentar mais um pouquinho, vou ter que levantar uma hora da manhã. Mas vai levantar feliz, né? Amém, graças a Deus, se Deus abençoar, está abençoado, né? Vamos levantar. Vamos acabar então com essa história dessa última garrafa? Cadê, gente? Vamos aqui. E eu tenho uma memória afetiva com esse biscoitinho frito aqui, doce, porque até o leite acabou, gente? Acabou, gente. Tá bom, vamos comer aqui, gente. O importante é comer, ó. Isso aqui é memória afetiva, gente. Biscoitinho frito da avó. É a mesma coisa, né? Pensa na delícia. Nas ruas da capital sempre tem gente empreendendo. É fácil encontrar barraca de tudo. Tem de roupas, bolsas e muita comida. Goiânia é a segunda cidade do país com o melhor ambiente de negócios. É uma pesquisa do Ministério da Economia que levou em consideração, inclusive, entraves para empreender, para abrir o próprio negócio. A Vicléria tem esse próprio negócio aqui na rua há muito tempo e decidiu também empreender, né? Com certeza. Assim, já tem praticamente quase três anos, antes da pandemia, praticamente ficamos desempregados, eu e meu esposo, né? E aí a gente começou e estamos aí até hoje. E esses dias a gente tirou as fezes e o pessoal queria matar a gente. Aqui tem de tudo um pouco, né? De tudo, de tudo. Biscoito frito, pastel, hambúrguer, bolo, pão de queijo, refrigerante, suco, café, chá, para todos os gostos. O que os empreendedores têm em comum? Determinação e força de vontade. Tem que correr atrás, tem que botar as caras e trabalhar. Quando tem vontade, né, gente? Quando você está determinada a realmente fazer acontecer, olha ali, ó. Muita gente tem preconceito, muita gente tem vergonha, mas essa turma está trabalhando honestamente, acordando de madrugada, fazendo aquela comidinha com muito carinho. Não tem jeito, gente. Quando você acorda, você dedica, você não tem preguiça, não tem vergonha, não está preocupado com o que os outros vão pensar. O negócio acontece, não adianta. Sucesso para todo mundo. E fica uma delícia, né? É dedicação, né?